Oi gente, tudo bem? Eu estou aqui para mostrar para vocês mais um fruto típico do nosso cerrado E aliás um fruto delicioso É o piqui, esse aqui é o piquizeiro É a árvore que dá piqui Aqui olha, tronco fácil de ser identificado Tem um tronco grosso, acinzentado Bastante áspero Aqui olha, eu tenho comigo aqui Deixa eu puxar o galho aqui para que vocês possam ver Aqui os frutos, ó Normalmente dão encaixos As folhas são coreáceas Perfeito, deixa eu mostrar o fruto Deixa eu pegar um aqui Já deixei meio aberto para que vocês possam identificar Ó, esse é lindo, é lindo o fruto do piqui, olha Esse é o fruto do piqui Com esse fruto são feitos doces, geleias É retirada a castanha do fruto que também é medicinal E é muito nutritiva também Esse fruto tem que ser cozido Para que vocês possam retirar a polpa dele E tem que ter cuidado porque por dentro, no carocinho dele tem muitos espinhos Então tem que ser raspado ou roído com os dentes Mas de forma bem superficial É uma delícia Isso principalmente no arroz É muito gostoso, viu gente Aí fica mais essa dica para vocês Que quiserem conhecer um pouquinho do cerrado Esse fruto Pena que não pode ir para vocês o perfume que é aqui Porque é muito gostoso de fato Um grande abraço, até a próxima Um grande abraço, um grande abraço, um grande abraço